Olá, pessoal do canal Receitas e Cia! Hoje, vamos preparar uma receita incrivelmente suculenta e cheia de sabor, frango assado. Esta é uma opção perfeita para aqueles momentos em que buscamos uma refeição reconfortante e deliciosa. Com temperos frescos e um método de assar que mantém a carne macia por dentro e a pele crocante por fora, você terá um frango irresistível para compartilhar com a família e os amigos. Vamos começar essa jornada gastronômica. Ingredientes 1 frango inteiro, aproximadamente 1,5 kg 4 colheres de sopa de azeite de oliva 2 colheres de chá de sal 1 colher de chá de pimenta do reino 1 colher de chá de alho em pó 1 colher de chá de páprica 1 colher de chá de alecrim seco 1 colher de chá de tomilho seco Suco de 1 limão Modo de preparo Pré-aqueça o forno a 200 graus Celsius Lave e seque bem o frango, garantindo que a pele esteja o mais seca possível. Em uma tigela pequena, misture o azeite de oliva, sal, pimenta do reino, alho em pó, páprica, alecrim, tomilho e suco de limão. Espalhe essa mistura por todo o frango, certificando-se de cobrir tanto a pele quanto a carne. Massageie os temperos para garantir uma cobertura uniforme. Coloque o frango em uma assadeira, com o peito para cima. Asse no forno pré-aquecido por aproximadamente 1 hora e 30 minutos, ou até que a temperatura interna da coxa atinja 75 graus Celsius e a pele esteja dourada e crocante. Durante o cozimento, regue o frango ocasionalmente com o suco que se acumula na assadeira. Retire do forno e deixe descansar por alguns minutos antes de fatiar. Finalização E aqui está o nosso suculento frango assado pronto para ser saboreado. Essa receita simples é garantia de sucesso à mesa, seja para um almoço em família ou um jantar especial. Esperamos que tenham gostado dessa opção deliciosa e fácil de preparar. Não se esqueçam de deixar seus comentários, dar um like no vídeo e, é claro, compartilhar com os amigos. Fiquem ligados para mais receitas incríveis aqui no Receitas e Companhia. Até a próxima e bom apetite!